em uma região em Quilhota, onde há produção de várias sementes, né, por exemplo, o brócolis nosso, ele é produzido lá no Chile, algumas sementeiras também de milho são produzidas lá, e a gente teve o privilégio de conhecer uma produtora, né, que produz sementes da planta que é o amor perfeito para a sacada. E ela faz um trabalho muito interessante, a gente também vai estar disponibilizando um vídeo dessa visita aí já já, em breve, e lá eu pude ver o seguinte, o trabalho benicioso que é feito para chegar na semente, ela recebe lá a flor, que é a fêmea e o macho, faz o cruzamento, né, tem 20 mulheres que trabalham lá, fazem o cruzamento, e depois faz a colheita dessas sementes para fazer o comprimento do contrato junto à sacada que compra essa semente para revender nos pacotinhos que a gente compra, né, e interessante que cada flor dessa lá gera 3 gramas de semente, né, olha só, só 3 gramas, e ela comercializa lá no contrato 30 quilos de semente de amor perfeito, né, o preço de venda lá são 5 mil dólares, e ela relatou para a gente que tem uma margem de 20% líquido desse trabalho. E ela também tinha uma área bacana de suculentas, de plantas ornamentais, que ela faz venda para jardins, ela também está construindo a parte de casagismo, né, é uma grono também, e foi muito bacana, enquanto a gente estava disponibilizando aqui o nosso link aqui, eu vou contar essa história para vocês aí, no YouTube, mas para quem não está, se inscreva no canal aí da Inigroe, fique também por dentro, receba os links aí, a gente tem sempre postado vídeos interessantes lá no campo, sobre a produção orgânica, sobre produção de alimentos de uma forma geral, beleza? Se você gostou desse conteúdo que você ouviu aqui agora, eu te convido a conhecer o nosso novo ebook de flores orgânicas, nele nós vamos ensinar vocês as principais cultivos de flores no sistema orgânico de produção, como gerânia, petúnias, orquídeas, as rosas. Nesse ebook a gente mostra para vocês as principais pontos que vocês têm que ter no manejo da produção, como irrigação, nutrição, lá também tem algumas dicas super interessantes, importantes para você, e também algumas receitas que a gente coloca dentro do ebook, para que você possa aplicar de forma prática e rápida aí na sua produção. Vamos deixar esse Brasil mais florido e conhecer mais sobre flores orgânicas? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto